Fala pessoal, mais uma vez aqui do Nindorubu para trazer novidades do Flamengo para você, terça-feira, o time após a folga de ontem voltou a treinar e o Cuejar, que não viajou para a Bahia, foi desfalque no jogo de Salvador, treinou normalmente com os companheiros e já não é mais problema para o técnico Jorge Jesus. Diferentemente do Vitinho, do Gabigol, Rodrigo Caio e também do Lincoln. Esses quatro ficaram na academia, seguem tratando em tempo integral aqui no CT. Também tem o Diego, que está se recuperando da cirurgia que fez e ainda está em casa, não está precisando vir para o CT fazer fisioterapia. A notícia do dia esquentou mais ainda a negociação do Flamengo com o Balotelli. O presidente Rodolfo Landin ontem disse que tem sim o interesse do clube em contar com o atacante italiano. Balotelli seguiu o Gabigol no Instagram e também foi assunto na coletiva. A Rascaeta falou, elogiou muito o atacante, disse que se vier mesmo tem muita qualidade e também segue Mário Balotelli no Instagram. Então é isso, vamos esperar as próximas novidades. Não esquece de ativar o sininho, deixe seu like no vídeo e tamo junto!